É autorizado Alex para a equipe do PFC, bateu para o gol da equipe do PFC, aqui gol da equipe do PFC, saindo, largando da frente a equipe do PFC, 1 a 0, agora é a vez da equipe do Cacimba Nova, vai Netinho fazer aqui a cobrança, vai fazer aqui a cobrança Netinho. Vai ser autorizado pela arbitragem, vai Netinho, correu para a bola, bateu, gol da equipe do Cacimba Nova, Netinho, agora é a vez da equipe do PFC, vai ali Mariano, ele pega a pelota com carinho, ajeita para fazer aqui a cobrança. Vai fazer aqui a cobrança Mariano, ali Guilherme no gol, vai ser autorizado, é autorizado Mariano, correu para a bola, gol da equipe do PFC. Mariano, ali vai para a cobrança, agora Leonardo da equipe do Cacimba Nova, 2 para a equipe do PFC. Agora tem a oportunidade de empatar a partida, vai para a cobrança aqui Leonardo, é autorizado, bateu para o gol da equipe do PFC. A equipe do Cacimba Nova, vai para a cobrança, vai para a cobrança Rian Camiseta, número 20. No gol, no gol, no gol, ali Guilherme, vai Rian Camiseta, número 20. Vai ser autorizado, Rian bateu para o gol da equipe do PFC. Rian Camiseta, número 20. Agora é a vez da equipe do Cacimba Nova, vai para a cobrança ali, Hugo. Hugo vai fazer aqui a cobrança. Alci no gol. Vai Hugo fazer aqui a cobrança, bateu. Defesa! Aqui vai para a cobrança aqui, o jogador Alci, vai Alci para a bola, gol da equipe do PFC. Rapaz, meu repórter aqui me traiu, viu? Diz que era três cobranças. Na verdade não são, são mais. Vai para a cobrança aqui. O Gilvan, da equipe do Cacimba Nova. Perdão, os nossos telenautos, os nossos ouvintes. Mas tinha me comunicado, seria três cobranças. Aqui vai para a cobrança. Vai para a cobrança aqui. Gilvan, bateu para o gol da equipe do Cacimba Nova. Aí gol da equipe do Cacimba Nova. Aí, se fizer, acaba. Segunda arbitragem. Vai para a cobrança aqui, Renan. Preparado o Renan para a cobrança. Vai ser autorizado. O Renan bateu, defesa! Defendeu aí o goleirão da equipe do Cacimba Nova. Fez uma defesaça aí, a equipe do Cacimba Nova. Este é o Futsal Show, o Futsal Alegria aqui na sua emissora preferida. Agora tem a chance de empatar a partida. Tem a chance de empatar a partida. Vai fazer que a cobrança tenha a oportunidade de empatar a partida. Último lance. Último lance aí para empatar a partida. Se fizer, empata. E o Cacimba Nova está vivo na partida. Se perder, a equipe do PFC passa de fase. Novamente, pedir desculpa aos nossos ouvintes. Porque a gente foi comunicado aqui que seria três cobranças, né? Na verdade, são cinco cobranças. Aqui vai para a cobrança ali, o árbitro da partida. O Cauã. Cauã vai fazer aqui a cobrança. Preparado aqui para a cobrança, Cauã, da equipe do Cacimba Nova. É autorizado. Cauã bateu. Defesa. Passa do jogador que é exatamente o Alci. Garantida a classificação. Ele foi nela. Ele foi nela. E agora sim, o PFC passa de fase da Copa Madalena League.